É filha? É filha? Bom dia pessoal bim! Botei o cabelo pra alto porque meu cabelo está horrível E eu botei esse aqui com esse coqui pra ver se dá um jeito É... como é que vocês estão gente? Então vocês viram que eu lancei aí a BliBi, né? A loja online Tive um feedback muito bom de vocês falando que adoraram Que estão enlouquecidas, que querem já comprar A gente já vai enviar as nossas primeiras encomendas agora Na segunda ou na terça-feira Nossa gente, a gente está muito feliz, muito feliz com o feedback de vocês mesmo Então quem ainda não foi lá na loja pra conferir a loja online Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários e na caixa de descrição E eu espero que vocês realmente gostam A gente está entregando no mundo todo Então é isso sobre a BliBi Gente, falando sobre o furacão, tem muita gente me perguntando Se eu estou na zona de risco, como é que está funcionando isso Não gente, eu moro em Los Angeles, então é totalmente oposto Quem está na zona de risco é a Vanessa Ela está postando vários vídeos sobre isso As atualizações pra vocês As atualizações pra vocês de como que está lá Então eu falo com ela todos os dias Ela realmente está vendo televisão, está vendo o que o governo está falando pra fazer Agora a última informação é que estava desviando Já tinha desviado de Miami E que não ia bater tão forte em Orlando Estava no mar Acho que passaria pelo mar E orar por eles lá na Flórida Essa camisa aqui é uma das camisas que vai lançar um futuro pra vocês também Olha que linda essa plantinha, gente Eu amo esse estilo de camisa Porque vai com shortinho jeans, vai com calça jeans Vai com muita coisa A malha, gente, que delícia de malha Vocês viram uma que eu postei também no Instagram, né? Que é um cropped, que é lindo, que tem um coraçãozinho aqui Eu quero todas, todas Eu tenho que me controlar B, C, D, E, F, D A, I, K, K L, U, L, P Q, R A T, U P W Y E Z Now I know My baby Next I want to See mommy Uhul Vai aqui, vai aqui Yeah Gente, estamos aqui no Target Pra comprar a falda pra Sofia A gente vai começar o desfraude A gente já começou a conversar com ela Mas precisa de a falda, né? Enquanto não tá feito Então vou comprar aqui essa aqui Que ela só usa essa Pampers Mas essa daqui A Swathers E a gente paga 25 dólares E vem 84 Então vou pegar Essa Ué, cadê? Uma caixa maior Não tem uma caixa maior? Não Então vai ser essa mesmo Então vou pegar uma dessa Né, filha? Então vou pegar essa aí Acho que eu só vou levar uma só Já que a gente tá tentando desfraude, né? Vai que Não precisa ir mais Eu queria comprar também O assento de vaso Ou piniquinho A gente tá tentando, tentando, tentando A gente todo dia de manhã Todo dia de manhã Eu boto ela pra fazer o xixi dela Ela faz Mas agora ela não tá Relutando Ela não tá querendo Ela tava fazendo direitinho Mas agora ela não quer nem chegar perto Acho que ela se ligou Sabe? Então vamos ver Os piniquinhos estão aqui Oh, mini Aqui o seu mini Você quer esse mini aqui? Será que você vai ficar com esse mini? Esse é pra você fazer pipi Você quer fazer xixi nesse mini? Minha Será? Vamos levar pra gente testar? Minha Então tá bom Eu queria comprar do que tem uma escadinha pra subir Sabe? Acho que no Amazon consigo achar Mas como esse só é 12 dólares Eu vou levar esse pra ela Se ela se adaptar nisso A gente fica Se não a gente compra o da escadinha E o piniquinho Tá 30 dólares Da Mantic E tem também Do Pop-a-Tro Que tem música Que também vira um banquinho Mas eu vou comprar o resto no Amazon Esse aqui tem até o negocinho De botar cheirinho nele Aqui na tampa Tá vendo? Legal Tem esse também Que é bem simplesinho E tá 10 dólares 9,90 Gostei Ah, eles tem até Se ela se dar bem com o da Minnie Eu posso comprar A escadinha Pra ela subir Né? Não vou comprar agora não Porque se ela não se der bem Eu já compro o que já é a cor palado Então vamos Você vai levar esse aí? Você vai fazer xixi no vaso? Tem certeza? E cocô? Olha pra mamãe Você vai levar esse E vai sentar pra fazer xixi? Então tá bom Combinado? Combinado com a mamãe? Olha pra mamãe Combinado? Ok É É pink Você vai fazer xixi no pink É pink É Gente Olha esse aqui Que a gente achou Você bota a mão aqui E é do Baby Shark Aí quando você mexe aqui Com a mão Tá com a bateria fraca Filha Que legal Gente Eu tô vendo essa cortina aqui Mas eu não sei Se vai combinar Com o banheiro dela É de flamingos Mas o banheiro dela É um rosa Diferente Não é esse É um rosa mais rosa Sabe? Então eu não sei Se vai combinar Mas eu quero levar Ai caiu Quero levar pra experimentar Tá vendo? Que gracinha Chegamos Sofia disse que quer fazer xixi Vamos lá? É Então vamos botar lá no banheiro Vamos Vamos ver se você realmente quer Vamos lá colocar lá Então vamos colocar aqui É Vamos colocar Então abre aí Isso Pode abrir Isso Dá pra mamãe que eu me jogo aqui Vai Pode abrir Ó Você pode segurar Esse aqui é pra botar no lado Mini Só Ó Mãe tira isso aqui Ó É assim Não tem nenhum prendedor não Só enfiar Vamos fazer xixi? Então vamos Desce eu ver Ei Desce eu ver Ei Desce eu ver Ei Então vamos ver aí pessoal Vamos ver se ela vai fazer xixi Faz xixi Ei Faz xixi Ei Uhul Ela tá fazendo xixi Gente Oh yeah Bate aqui Bate aqui Yes Outra mão Outra mão Parabéns Filha Você gostou? Yeah Isso aí Você é uma menina grande Aí pendura esse negócio aqui ó E deixa ali Diz ela que quer fazer mais Mas eu sei que não quer Sabe aquela coisa Aqui ó Só levantar assim ó Ó Pronto Pega Agora como é que faz? Coloca aí Tá do lado ao contrário Outro lado Outro lado Isso Isso aí Agora você faz Vai Pode ir Se a minha mãe ajuda Você quer que a minha mãe saia daqui? Então tá bom Gente O vasinho até agora tá um sucesso Ela fez o xixi Tava chorando pra não tirar ela de lá E agora vamos ver se a cortina combina com o banheiro dela Tá vendo? Vamos ver se vai ficar direitinho Eu acho que combina né Acho que combina Porque essa cor aqui ó Essa partezinha aqui Ela é parecida com aquela Vamos lá ver I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Pessoalbinhos Pessoalbinhos Tudo bem? Pessoalbinhos Pessoalbinhos Fala com eles filha Eu não quero saber, mamãe O que é o Pessoalbinhos Você quer falar com o Pessoalbinhos? Eu não quero o Pessoalbinhos Aham Onde é o Pessoalbinhos? Onde você colocou o Pessoalbinhos? Aqui, mamãe O Pessoalbinhos O Pessoalbinhos está aí? Eu quero o Pessoalbinhos Pessoalbinhos Ai, não dá Olha o Pessoalbinhos, mamãe Mostra o Pessoalbinhos O seu banheiro Eu não tenho o Pessoalbinhos Olha 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 Ai, que lindo Viu Pessoalbinhos O banheiro dela, Pessoalbinhos Ela está mostrando Ah, é so cute So cute So cute Gente, vou dar um banho nela agora Já que ela está empolgada também Com a cortina dela Olha, gente Como ficou Aproveitar que o Sossu está no banho E mostrar para vocês Olha Ficou bonitinho A única coisa que eu quero colocar ainda aqui É um quadrinho aqui Nessa parte daqui, tá vendo? E está pronto Vou botar a toalhinha dela aqui E Thank you, meu amor Gente, bom dia Olha como é que eu estou Estou aqui no banheiro com a Sossu A Sossu está ali, olha A cabecinha Estou tentando ver se ela faz xixi Ó, no primeiro xixi do dia Ela fez ali No banheirinho No banheirinho No negocinho E Aí eu botei a fraldinha nela Aí eu fui Botei a calcinha nela E botei no meu celular 10 minutos Para despertar Para eu trazer ela de novo Me dizem mais ou menos Quantos minutos Eu tenho que trazer no banheiro Mas antes disso Ela já tinha feito na fralda Aí eu falei assim Sossu, você não quer fazer xixi lá Sentadinha Onde tem o mini Aí ela Quero Não sei o que Eu botei ela aqui E eu não tinha mais xixi Porque ela tinha acabado de fazer Eu falei Filha, quando você quiser fazer xixi Fala com a mamãe Mamãe te leva ali no mini Para você sentar Tá bom, mãe Então ela está esquentando Vocês que já fizeram desfraude Gente Quantos em quantos minutos Vocês levaram o seu filhinho Num vaso sanitário Para eles fazerem xixi Porque eles esquecem, né É um processo aqui agora Então deixa aqui embaixo Quais são as dicas de vocês Que eu estou começando isso agora Olha o que essa menina fez Botou o puto soltado aqui E saiu Safinha Eu posso com um negócio desse, gente Enfim Está sendo divertido Minha mãe falou Ju, mandei uma caixinha aí para ela Tem até calcinha Ela vai adorar Então isso vai motivar mais ainda ela Eu vou contando para vocês Como é que está o processo do desfraude Eu sinto que ela está preparada Que ela quer Que ela já entende Que ali é o local Que faz o xixi Que faz o cocô Só que ela esquece, né Porque é o costume dela Fazendo a fralda Não liga E ela está levando muito assim Na brincadeira Tipo, ah, que legal Então é um costume De ficar levando ela No banheiro o tempo todo Para ela se acostumar E botar a cabecinha dela Que é ali Que ela tem que fazer Quem é que veio fazer xixi E fez mais um xixi Quem é? Bate aqui, filha Bate aqui Isso aí, filha Big girl Sofia quer botar a Minnie agora Para fazer o xixi, né, filha? Então bota a Minnie aí Para fazer o xixi Uhul, Minnie Você quer agora o Pluto? Então vai, bota o Pluto Vai, Pluto Agora é sua vez, hein, Pluto Vai lá É, sobe aí Vai, bota lá, filha O Pluto Ajuda o Pluto Isso Uhul Shhh Shhh Eu sou proud do Pluto Ah, você tá proud do Pluto Ah, sou cute So cute Você é muito cute É mole falar que tá orgulhosa do Pluto Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vlog Vamos começar esse processo juntas do desfraude Vamos trocar experiência Quem estiver passando pela mesma fase Deixa aqui embaixo Quem já passou, deixa mais dicas Não se esquecem de ir lá no blibi.com Para ver o que vocês acharam, blibli.com Vou deixar aqui embaixo nos comentários, na descrição Se você é novo nesse canal Me deixa saber aqui para eu mandar um beijinho especial para vocês no próximo vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Apertar o gostei se gostou Comenta e ativar o sininho de notificações, tá ok? Um beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau